E aí nação alvinegra, temos uma notícia urgente vinda do campo. O Corinthians enfrentou o Remo na estreia da equipe na Copa do Brasil e sofreu uma derrota humilhante por 2 a 0. A equipe de Fernando Lázaro está agora em uma situação difícil, precisando vencer por 3 gols de diferença no jogo de volta para se classificar. A torcida está impaciente e descontente com as escolhas do treinador. Vamos conferir todos os detalhes dessa tragédia que abalou a Fiel. O Corinthians entrou em campo com um time misto, poupando alguns titulares para o confronto de quarta-feira 19. Mas a estratégia não funcionou e a equipe paraense dominou a partida, com gols marcados por Richard Franco e Muriqui. O timão não conseguiu se impor e acabou perdendo a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com a derrota, a torcida não poupou críticas ao treinador Fernando Lázaro, que optou por deixar alguns jogadores importantes no banco. A Fiel perdeu a paciência e a confiança no comandante do time do povo, e as redes sociais foram inundadas com mensagens de descontentamento. Mas o Corinthians ainda tem uma chance de se redimir. O time precisa vencer o jogo de volta por 3 gols de diferença para se classificar, ou por 2 gols para levar a partida para as penalidades. E a torcida não vai desistir. Os próximos jogos do Corinthians serão em casa na Neoquímica Arena, e a Fiel promete fazer a diferença. O que acharam dessa notícia? O Corinthians vive um momento difícil na Copa do Brasil, mas ainda há esperança de virar o jogo no próximo confronto. A torcida está impaciente, mas não vai abandonar o time. E você, o que acha dessa situação? Deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo do Timão. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos corintianos. Vamos juntos apoiar o Timão nessa jornada.